O que você destacaria nos resultados desse ensaio da safra de trigo 2016? Eles fornecem um resultado muito importante para o produtor, porque da forma que nós regionalizamos os experimentos, sendo sete locais e duas épocas de semeadura, o produtor tem como averiguar, como identificar as cultivares que são mais produtivas ou que tem maior teto produtivo na sua região. Então, principalmente levando em conta que hoje o mercado disponibiliza muitas cultivares e às vezes ele fica nessa indecisão de que cultivar que produz mais ou qual cultivar que exige maior nível tecnológico. Claro que essa decisão do produtor em qual cultivar optar para o plantio da próxima safra, ele também está ligado diretamente ao rendimento, ao nível tecnológico da cultivar e à produção segregada ou não. Quem é que vai receber essa produção? Se é diretamente moinho, cooperativa, cerealista. Quais foram as produtividades alcançadas nesse ensaio de rede? Na última safra, nós tivemos elevadas produtividades na região de Cachoeira do Sul. Dos sete locais onde se conduziu a experimentação, Cachoeira do Sul foi o mais produtivo em rendimentos médios, seguido de vacaria, que historicamente é uma região onde a produtividade é bem elevada, considerando a cultura do trigo. E em terceiro lugar, São Gabriel, que também é uma região mais fria. Então, o estado é dividido entre região fria e região moderadamente fria. Essa divisão é estabelecida basicamente por altitude de locais, por condições de precipitação plurviométrica e temperaturas. Em termos de rendimento, nós tivemos cultivares que alcançaram, por exemplo, a mais produtiva alcançou 152 sacos por hectare na região de Cachoeira do Sul. Isso, claro, considerando uma área experimental de 5 metros quadrados, feito o cálculo em rendimentos por hectare. Em uma lavoura comercial, em grande extensão, é possível conseguir altos rendimentos. Talvez não 150 sacos por hectare, mas 110, 120, a gente já teve em outros anos e até mesmo na última safra, foi identificado vários cultivares com esses altos tetos produtivos. Já a região das Missões, nós tivemos produtividades mais baixas. Se nós considerarmos um histórico, esse ano, 2016, foi muito semelhante a 2013. Porém, na região das Missões, em 2016, nós tivemos um período de estresse hídrico que, principalmente, os plantios da primeira época tiveram o seu regimento afetado. Em torno de 2.500 quilos em relação à segunda época, onde foi uma precipitação pluviométrica mais normal para a região. De um modo geral, a região de Cachoeira foi a mais produtiva, com essa cultivar Tebio Toruque com 152 sacos por hectare. Assim, a gente sempre busca enfatizar para o produtor. De repente, não escolher a mais produtiva de todos os experimentos. Pegar os resultados de todos os locais, ver qual é o local mais próximo da sua região e identificar as 5 mais produtivas ou as 10 mais produtivas que ele já vai estar agregando, certamente, em torno de 20 sacos entre a mais produtiva e a menos produtiva. Somente na escolha da cultivar ele pode conseguir essa diferença de produção. E isso, em termos reais, nós tivemos aí um local, por exemplo, que eu apresentei no gráfico, onde a diferença entre a mais produtiva e a menos produtiva foi de quase 2.500 quilos por hectare. Isso dá 47 sacos por hectare a 28 reais a saca de trigo, que é o que está girando hoje no mercado. São 1.400 reais por hectare, que o produtor pode estar ganhando ou deixando de ganhar. A importância que tem esse trabalho para o produtor de trigo? É mais uma ferramenta que o produtor tem, além de tantas outras que ele já se socorre, para a sua tomada de decisão. Fica bem claro que em ele tomando uma decisão correta, naquele insumo que é o mais importante de todos, que é a semente, ele tem grande chance de obter altíssimas produtividades, como fica muito bem demonstrado nesse trabalho conduzido pela Fundação Pró-Sementes e que o sistema Farsul aposta, e muito, não somente financeiramente, mas como trazendo para o produtor lá no campo aquilo que o produtor deve perseguir. É a escolha da melhor cultivar na sua região para perseguir altas produtividades. Porque somente com altas produtividades a cultura do trigo se viabilizará, visto o alto custo de produção, os riscos climáticos, a ausência de um seguro agrícola condizente e tantos outros assuntos que nós viemos trabalhando. Agora, isto fica bem claro que nós temos materiais hoje das diferentes linhagens, dos diferentes obtentores, para que o produtor persiga esta alta produtividade tão necessária para se manter na atividade. E a última safra de trigo do Rio Grande do Sul, como foi? Maravilhosa. A maior safra em termos de produtividade, em termos de qualidade e em termos de segurança alimentar. Sem sombra de dúvidas, a safra de 2016, que é o que está representado neste material, será marcante e um divisor de água em termos de produtividade, a exemplo que já tinha sido em 2013. Portanto, que o produtor use este material como deve ser usado. Se aproxime deste material, converse com a sua assistência técnica, com aquele que o orienta nesse sentido, para que identifique os materiais mais produtivos e utilize esses materiais na sua propriedade. Qual a importância deste trabalho para a lavoura de trigo gaúcho? Olha, a importância é de que este ensaio vem mostrar o posicionamento de cultivares. Cada cultivar tem um posicionamento num local e tem o seu posicionamento também na época de plantio. Este, para mim, é a maior importância deste trabalho. O agricultor vai saber escolher a cultivar para a sua região e em qual época deve ser plantado.